Na presença de deputados e lideranças sindicais, o governador sancionou a lei que reajuste em 12,7% o salário mínimo regional. O novo piso passa a ter cinco faixas. A faixa 1 passa de R$ 770 para R$ 868. Na 2, de R$ 787 para R$ 887. Na faixa 3, sobe de R$ 805 para R$ 908. Na 4, de R$ 837 para R$ 943. E na faixa 5, o valor fica em R$ 1.100. A novidade é a criação desta última faixa, que inclui os profissionais de nível médio. O piso, historicamente, desde que foi criado, tinha quatro faixas. E agora passou a atender também uma faixa que é os trabalhadores técnicos de nível médio, técnico de enfermagem, técnico de edificações, enfim. Todos os profissionais técnicos de nível médio passam a ter um piso no valor de, no mínimo, de R$ 1.100. Então, para nós, isso é uma conquista importante, porque é mais um setor que fica ao abrigo da proteção de uma política salarial. Outra categoria beneficiada foi a dos movimentadores de mercadorias. Estes trabalhadores tiveram a regulamentação da profissão reconhecida e entraram na faixa 3. Historicamente, é a primeira vez que essa categoria de netos, de escravos, de pessoas que estavam à margem da sociedade, passam hoje a pisar no tapete vermelho desses palácios. Então, para nós, é motivo de muito orgulho, sim. Tarso Genro destacou que o novo piso regional beneficia mais de um milhão de trabalhadores gaúchos. Nós teremos aqui um aumento do poder de compra de mais de um milhão de trabalhadores, um milhão e duzentos mil trabalhadores. Isso aí ajuda a uma faixa de comércio que comercializa produtos, inclusive, industrializados aqui no Rio Grande do Sul, produzidos aqui no Rio Grande do Sul, que é comida, que é sapato, que é roupa. Portanto, isso aí ajuda a indústria e o comércio. Mais uma conquista importante dos trabalhadores, das centrais sindicais organizadas. A CTB procurou, desde o primeiro momento, estar liderando essa mobilização, estar junto com todos os trabalhadores.